Axé para todo mundo! Hoje fomos no Carrefour. Como está aí? Café. É uma padaria, né? Onde a Lua e a sua professora do giz, aí das pinturas feito a giz, fizeram uma exposição dentro da padaria domingo passado. E ficou três, quatro dias aí dentro da padaria e hoje segunda-feira fomos retirar aí os quadros, né? Tu pode ver vários quadros pintados e de várias alunas. A Lua mesmo tem uma pintura só, que é a que eu mostro sempre aqui no canal, com as frutas da Amazônia. O restante são da professora e também das outras alunas. E hoje segunda-feira dia 30 de maio, nós... eu fui com a Lua na verdade aí, que fica na cidade do Nico, perto da casa do ateliê da professora. Essa padaria que também não é só padaria, ela é uma... na verdade é um local onde cuida de pessoas deficientes e como se fosse um asilo, aí ó, aí fora o asilo. E é novinho. E fizeram, tem uma padaria dentro do asilo. Padaria e café, né? Para qualquer pessoa que queira... essa é a pintura da Lua, né? Que todo mundo conhece aí, o cartão dela. Daí essa padaria fica aí aberta para o público. E um local bem bacana, anterior, mas... bem bacana. Essa é outra luna. E hoje a Lua fez questão que eu fosse com ela para ver onde ficava a padaria e também para ver essa estrutura, né? Que eu não sei como dizer, nesse asilo, não sei como dizer, mas onde eles cuidam. Não sei se eles têm internos aí ou eles só vêm passar o dia, eu não sei dizer, não procurei saber direito. Mas aí, não todas, mas algumas alunas vieram retirar seus trabalhos, ajudar a professora. E eu e a Lua viemos também. Isso aí, ó. Todo mundo com as suas obras na mão. Algumas das alunas. E só pessoas bacanas, né? Essa professora é essa do meio. E... daí depois... agora já são dez horas, dez e meia da manhã, já esse horário. E ficamos aí ajudando, fazendo, tirando, tal... até onze horas, até quase onze horas da manhã. E... depois tiramos foto, tal... e depois fomos... dar um passeio, na verdade, na estação, perto de onde estávamos. Encontramos aqui essa estátua... parece de alguém poderoso aí, com uma enxada, com um livro na mão. E o tempo muito gostoso, cara. Tava um sol bem forte. Agora, nesse... nesse horário, já eram onze horas da manhã, tava... quase trinta graus. Mais ou menos trinta graus. Mas, tava isso aqui embaixo da árvore, tava gostoso pra caramba. O ventinho... bacana. Deixamos o carro ali no... daquela... no combinho do outro lado. E aqui é a estação. Na verdade, é a estação, logo ali na frente. E aqui ao lado, tem um parque. Um parque... meio... uma pracinha, né? Um parque. É uma pracinha, né? Tem onde ficar sentado, tudo. Depois, quando deu onze e meia, fomos num restaurante... italiano. Inclusive, tem um detalhe nesse restaurante que eu vim a vez passada. Que é um pedaço de... podemos dizer... defunto, pendurado na parede. Não deixa de ser. Eu agradeço todos os dias por eu ter acordado e parado de me alimentar de animais. Realmente, pra quem gosta de bacon... é um prato cheio. Bom, graças a Deus. Paramos com isso. E aí, do lado de fora da varanda aqui, do restaurante, pois está um ventinho gostoso, uma temperatura boa. Pôde ficar aqui do lado de fora, comendo ao ar livre e aí tem meio que um espaço aí pra criança brincar, uma hortazinha e tal. E chegando logo, primeiro, a salada maravilhosa. Tem aqui um pãozinho, pra você enfiar as saladas, as folhas dentro e botar o molho e comer como se fosse um sanduíche de salada. Coisa parecida. Mas gostoso, gostoso pra caramba. E pagamos aqui 1.500 ienes por pessoa para comer à vontade pizza, né? E aí está incluso aí um pratão de salada com pratão de macarrão, sobremesa. Então, 1.500 ienes seria 15 dólares, mais ou menos. É um preço meio salgado para você poder comer. Só que como não é todos os dias, né? Se lhe dá esse luxo aí de poder pagar esse preço para poder se alimentar aí de vez em quando. Mas gostoso. Valeu a pena. Estamos aí com a nossa amiga Mai Chang. Ela é aluna da professora. É uma aluna que está se tornando, está fazendo um curso de aperfeiçoação para ser professora dessa obra aí de fazer pintura e pintar com giz, né? Ela vai se tornar professora logo em seguida. Enquanto depois fomos ali para o ateliê da professora. A Lua ficou ali estudando e eu vim aqui no parque, perto da casa da professora. Conheceu? Estou aqui onde está vermelho aqui. Cheguei aqui no estacionamento. E toda essa área aqui é o parque. Olha o tamanho desse parque, cara. Eu não consegui andar nem o cheiro, nem para o cheiro. Eu vim sozinho para conhecer, né? A professora disse que era muito bonito e tal. E eu vim conferir. E depois, perto do estacionamento, eu vi esse relógio gigantesco aqui. Lembrei até do Poços de Calda, né? Do tal do relógio lá da praça. E tem aqui essa estrutura, essas duas estruturas aqui, ó. Do lado direito aqui é um café com banheiros e tudo mais. E do outro lado é uma feirinha que vende produtos da região. Tem plantas, tem verduras, legumes, né? Então, muito bacana. E aqui, logo perto tem essa área aqui para eventos. Lá no fundo é um local para a criançada. Muito legal. Gostei, eu achei muito interessante esse parque. Sem contar a natureza e a paisagem, belíssima aqui, muito bonita. E eu vim sozinho e enquanto a Lua estava lá no ateliê da professora, ela ia ficar agora nesse exato momento. O momento era 2 e... 2 e meia mais ou menos. Então, a Lua ia ficar ali até 3 e meia, 4 horas. Então, esse tempo, vim aqui para conhecer. De repente, trazer o da Vinte depois. Eu não conhecia esse parque. Então, muito interessante. Hoje é plena segunda-feira. 2 e meia da tarde. Eu vi esse monte de molecada. Eu falei, ué, o que que está acontecendo? Não, é domingo. Por que tem essa molecada toda aí? Depois fui ver que eles estavam em excursão da escola. Provavelmente não é a galera de perto. Porque eles vêm de ônibus. Vêm ônibus fazendo excursão. Trazendo essas molecadas aí de escola para conhecer o local. Então, por isso estava cheio. Depois, saindo dali, eu fui andar um pouco para conhecer. Atravessando a rua, né? A rua belíssima. Olha que rua legal. Eu vim daqui. Aí, atravessei, né? Cheirando aqui do outro lado. Eu deparei com uma paisagem cinematográfica. Olha que paisagem bacana. E olha que o tempo estava feio, hein? Estava meio querendo chover. Uma nuvem meio escura. Mas, quando está com o tempo bom, lá no fundo, fica a montanha do Nico, se eu não estou enganado. E uma visão bacana, bacana. Eu vi logo aqui um lago. Um lago bem grande. E não é para pescar. É um lago aí para você ficar apreciando ali. Inclusive, tem umas mesas na beirada ali do lago. E pensei, caramba, cara. Se você vem com o tempo aqui, ficar sentado e o tempo estiver agradável, pensa no momento mágico que você vai passar aqui. E aí, eu pensei, o que será essa casinha aqui? Olhando lá dentro, o que estava escrito, é como se fosse um... Como se diz, um demonstrário de plantas e algumas outras coisas ali dentro, e informações. Olha só que legal, as cadeiras já ficam aqui, não é de café, não é nada, você pode sentar, você pode deitar, fazer o que você quiser aí. Ficar à vontade nesse parque maravilhoso, olha só que maravilha. E olha para o tempo, tinha ficado meio feio, né? Mas, fiquei encantado aqui, a beleza realmente impressionante. E tem também a parte, fica afastada aqui, a parte de onde as pessoas vêm acampar. Olha que bonitinho esses cavalinhos, que não é cavalinho. É a primeira vez que eu vi desse formato aqui. Meio que peru, meio que sei lá o que. Mas, gostoso pra caramba. E aqui a gente está vendo, essa parte de interação aqui das crianças, de fazer exercícios. Fazer exercícios aqui, no meio da floresta. É, não sei como chama aqui em português, mas fala aí em inglês, os caras falam adopentia, né? São aí alguns, é um lugar onde você vem fazer aí aquelas aventuras com as crianças. Aí, ó, tem os preços aqui, o horário e tal, 150 para a criança pequena da primeira cidade, do primário. 300 e 300 é um adulto, é um percurso de uma hora que você entra ali e dá umas voltas ali nos bilheteiros, umas coisas ali, beleza. Tem banheiro, tem tudo aqui, o banheiro. E olha só, local espacoso pra caramba, eu vim dali, ó. Vim andando ali. Daí, continuando a olhar aqui o parque, eu já fui para o outro lado agora. Fui dar uma olhada aqui, o que tinha por aqui também. acabei me deparando com um espaço de golfe, meio que uma espécie de golfe para quem tem apenas ter uma noção de brincar de golfe, tem vários percursos aqui, aí olhando aqui a placa, tudo isso aqui, esse verde aqui marcado, é os campos de golfe que tem e eu acho que aumenta aí as dificuldades, o nível, e fiquei pensando quanto será que pode jogar esse negócio, tem que jogar arremesso de disco, golfe não sei das quantas, e aqui tem os preços, temos é para jogar golfe, por exemplo, é 521 adulto, 260 crianças, então pode aí se deliciar aí com essas brincadeiras, eles emprestam aí os materiais, tanto disco quanto estaco e tudo mais, foi bem legal, nunca tinha visto assim um parque tem um espaço para jogar golfe.